Estamos aqui na companhia do cantor, compositor Paulo Ricardo. Prazer ter o meu evento cultural. Como é que você falasse um pouquinho da emoção de estar aqui no lançamento de um livro tão importante que simboliza uma jornada de autoconhecimento da Ana, uma amiga tão querida? Exatamente. Eu acho que é uma noite de festa, de comemoração. Todos nós acompanhamos essa jornada, esse cracabundo que ela muito corajosamente dividiu com os seus milhões de seguidores. E o lançamento de um livro, felizmente, coincide com a cura total, com o último comprimido que ela postou há dois, três dias atrás. Então é um lançamento com sabor de vitória, de superação, de final feliz e de uma grande coragem e generosidade de dividir as suas experiências. A gente costuma dizer que nas redes sociais todo mundo é lindo, feliz, sarado, está em lugares maravilhosos porque a gente quer dividir os problemas pelos quais todo mundo passa. E ela, no momento que você se abre, você ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema a encontrar uma forma de uma pessoa que tem uma luz, que tem uma energia positiva muito grande, uma mente forte, cercada de amor, de condições de enfrentar essa doença. Sem passar o exemplo, porque basicamente todas as teorias, os estudos sobre essa doença misteriosa apontam um fundo emocional. Sim, eu também acredito muito nisso. Ou mental. Então eu acho que a atitude é uma coisa fundamental dentro desse tratamento e não só ter tido a coragem e a distorção de dividir a jornada, quase que diariamente, escutando o mundo, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu me lembro, eu estava fazendo um show de famosa, o Doninho era jurado, acabava o programa, ele corria para ficar com ela e era um momento ainda difícil. Ninguém sabia o que ia acontecer. Claro, pessoas jovens, cheias de vida, saudáveis, que magras, que dançam, não levavam a crer que ainda descem. Mas quando a coisa passa, ela sai vitoriosa, ter o tempo, dedicar a sua energia a colocar tudo isso em um livro, é maravilhoso. As pessoas vão poder se aprofundar nesse tipo de coisa, que infelizmente é cada vez mais comum. Parece que a tecnologia, a medicina avança em milhões de áreas. E essa continua sendo uma zona misteriosa. Eu acho que é um alívio, uma comemoração, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que nenhum outro livro me passou tanta força, tanta vontade de viver. Essa coisa é contagiante. E como ela sendo agora conselheira do Proteia, como ela está estendendo essa experiência para tantas outras pessoas que passaram até conhecendo melhor como ser humano a partir desse momento. É verdade. E isso não tem preço, porque quando você entra numa experiência dessas, a carga negativa e os medos são muito maiores do que os pequenos fundos de luz que você pode se apegar. Ela joga uma bonha, essa boas vidas é enorme para essas pessoas. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Eu tenho muito orgulho dessa nossa vida. Agora falando um pouquinho da tua jornada profissional, como é que é para você, depois de tantos anos, a música do Big Brother ter se tornado tão icônica? E como é que está o momento da sua carreira, os novos projetos? Olha, é uma fonte de informação e de desafio constante esse Big Brother. Porque eu passei as 12 primeiras edições com dois tempos. Os 4 primeiros anos foram marcados por um determinado arranjo. E durante 12 anos, mais ou menos, eu fiz o arranjo tradicional. quando eu fiz aquele som, mas em 2012, eu me cansei do mesmo arranjo. E eu queria fazer parte da renovação, do elenco, da dinâmica, da arte, do visual, de toda coisa gráfica, que mudava. E eu queria que aquela música pertencesse àquela turma, daqueles anos. E não fosse se tornar como, tipo, o tema de Dini é um gênio. É o mesmo tema, desde os anos 60. Então, é um desafio que eu me propus. E eles me acompanharam, Boninho, Dourado. Isso é muito importante, né? Que dá aquele apoio. Aí eles disseram, olha, nós estamos satisfeitos com o tema. Mas se a gente quiser apresentar alguma coisa. Então, desde 2012, eu me proponho a criar um novo arranjo. E eu sempre, mesmo com a aprovação, graças a Deus, felizmente, todos os resultados têm sido positivos. Eu tenho conseguido superar a versão anterior. Eu sempre falo, Paulo, essa última foi demais. Não precisa fazer outra. Eu falo, não, eu vou fazer, se vocês gostarem, você expõe. E isso me estimula e me obriga a sintonizar o que está acontecendo. A última versão foi com o D&DJ. E a música, ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. O difícil é chegar agora, no tubo, nessa época do ano, onde a gente já começou a visualizar a nova edição e saber como eu vou fazer para superar a anterior. Mas eu já tenho planos e eu acho que a gente vai conseguir. E os projetos profissionais, como é que está? Duas turnês maravilhosas. Rock popular, que traz todo sucesso. E, na verdade, foi um álbum meu de 96, Rock Popular Brasileiro, mostrando que a gente fala muito em MPB, mas o nosso rock também é muito. Sim. Sobretudo, além de Rita, Raul, a nossa geração, construíram um catálogo maravilhoso. E marcou a história de várias gerações. E marcou, continuamos trazendo os filhos e tal. Então, além dos meus sucessos, além de carreira só, eu faço sempre o Raul, faço a cajuza, mantenho essas canções vivas, essa chama acesa. E o outro show, Intimista para Teatros, que é o Voz Violão e Rock'n'Roll, que é filho da pandemia, quando eu fui obrigado a fazer tudo que eu tinha que fazer por violão. Não tinha ensaio, não tinha músico, a gente tinha que se reinventar ali dentro de casa. E eu fazia lives de Instagram pelo celular. Então, fisicamente, é uma ideia surreal você se apresentar para um celular. É um nível de loucura, de suridão tecnológica. E eu não venho de um tipo de sonoridade arruxa. A minha pegada sempre foi tecnoposa, nos décadas, nos 80, para evitar, se intensa a luz. Por isso que eu nunca tinha feito um acústico. Um desacústico que ele te evita, eu falei. Eu não vejo a minha música dentro desse contexto. O que foi rolando? A pandemia me obrigou. Você induziu a esse caminho, né? Eu não tinha o que fazer. Que alternativa, né? Eu pensei a encontrar linguagens muito interessantes, baseadas no blues, no rockabilly, na folk music, na country music, que são realmente as raízes. Eu montei esse espetáculo, que é a voz de Alain Rock'n'Rour, porque é um show, apesar de nós, brasileiros, quando ouvimos falar em um Brasil, imediatamente, atualmente pensaram de João Gilberto. Sim, se a gente se relete, é. Não é isso. É um show de rock, apunso. Então eu estou muito feliz, porque é o meu apunso, porque eu devia as pessoas, é uma perdiência, encontrar maneiras diferentes, estimulantes, de fazer aquelas canções no contexto completamente diferente. Foi um desafio muito gostoso. E, enfim, quando não é rock popular, é a voz de Alain Rock'n'Rour. Então eu estou super feliz e paralelamente preparando um novo álbum de néstas, que um digital foi ficando cada vez mais difícil, porque com a facilidade de lançar o símbolo aqui, o símbolo ali, você vai dispersando, fragmentando. Mas eu sou da época do LP, tinha um álbum completo, lá no ar, lá no ar, lá no ar, então estamos trabalhando nisso. Se Deus quiser, já vamos ter o primeiro single aí em novembro, o Big Godwin em dezembro, começo de janeiro, e o álbum lá pra baixo. É isso aí, olha, muito sucesso na tua trajetória, agora aquela foto com o Big Godwin. É isso aí, olha, muito sucesso na tua trajetória, agora aquela foto com o Big Godwin.